Oi Brasil, eu sou Kermit, o sapo. Olha, eu sei o que vocês estão pensando. Kermit? Bom, deixa eu explicar. Vocês me conhecem como Kako. Mas o meu nome mesmo é Kermit, entenderam? K-R-M-I-T. Vocês devem estar pensando como eu ganhei esse nome, Kako. Bom, como sempre, a história aconteceu no Rio. É que quando me apresentaram aqui pela primeira vez, eu tossi. Aí todos pensaram que eu tinha dito Kako, tipo... Kako! Kako! Foi assim que começaram a me chamar de Kako. Pô, não engano. Essa não foi a história que me contaram. Você estava no Rio, na maior farra. Como assim? E você inventou um nome falso pra moar, não descobrir. Pig, não foi nada disso que aconteceu. Mas não deu certo, sapém? Não. E de agora em diante, você é Kermit, não Kako, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ótimo. Entendi, sim, entendi. Bom, como a Pig disse, de agora em diante, meu nome é Kermit, não Kako. E não esqueça disso. Não vou esquecer, não. Beijinho, beijinho, fui. Tchau. 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 Tchau.